Música Bom, mulheres, aqui o nosso esquema procedimental, vocês conhecem as regras que não se cumprem, vocês já conhecem mesmo assim, isso é um pouco a exceção do Supremo, as regras estão, mas... Dênis, né? Então, enfim, possibilidade de... Tiago? Nossa? É internacional, né? Pois é, então tá. Quantas? Todas. Vai matar no peito. Então tá, então começo pro Tiago, daí passo por essa hora aí, como tá aqui em jornal. O Alexandre, onde? Porque eu te preteria, né? Porque, enfim, o nosso companheiro ficou com a questão pendente de onde? Aí eu passo pro Boris e o Tiago e faz... e aí terminamos na esquerda, certo? Então, vamos lá. Eu tô sim... anota o nome, se for mais fácil, eu tenho que pregir essa aula. Tchau, Paulo. Então, professor... Só declinam o teu nome no início, enfim. Tchau. O senhor falou a respeito da questão do nacionalismo e faz uma postulação de que o nacionalismo e o marxismo estão afastados. Aí a minha contraposição é no sentido de, historicamente, não estão, inclusive, no Brasil. Ou seja, nessas duas dimensões que o senhor apresentou, e talvez a crítica que é feita ao revisionismo do PCP, leve o bebê pra água do banho, digamos assim, omita uma parte importante das teses da Terceira Internacional, justamente sobre o elemento antiimperialista e nacional da Revolução. Ou seja, as teses do segundo Congresso do Lênin colocam abertamente o movimento nacional revolucionário em oposição ao movimento democrático burguês. Então, colocando o primeiro elemento, colocando claramente que o imperialismo, a luta antiimperialista, pode sim se converter em uma parte da Revolução Proletária Mundial. Então, basicamente isso, só que com outra terminologia, mais direta, falando de Revolução Proletária, e não anticapitalista, mas aberta. E o segundo elemento é a cultura nacional. Nos anos 50, acho que não tem como não falar de cultura nacional sem falar da posição dos comunistas, inclusive do PCP, nesse momento, ainda não aderindo a essa tendência revisionista. Então, se você pudesse falar, se você pudesse falar, se você pudesse falar, se você pudesse falar. Aí, bom, eu posso falar, Alexandre. Posso ficar por último? Não, não, eu faço com essa pergunta e eu... Se você pudesse, um pouquinho indulgente, que seriam duas questões, eu tenho receio que refugiam um pouquinho ao tema, mas enfim, a indulgência seria de sentido. Pode ser que refugie um pouquinho. A primeira questão tem a ver com a Venezuela, que sabemos todos que ela tem um viés insurreto, tinha e continua tendo, talvez numa medida um pouco menor, mas com o presidente Maduro, em muitos aspectos, mas no que concerne ao proibicionismo das substâncias psicoativas, mas continua na mesma toada da política insuflada pelos Estados Unidos. eles comemoram a apreensão de drogas e tal. Eu queria que o professor tentasse explicar isso, assim, porque eles não conseguem se afastar da lógica proibicionista, né? Já que eles têm a consciência de que a guerra às drogas, até porque estão coladas ali na Colômbia, tem sete bases na Colômbia, eles têm, obviamente, muita consciência, e, no entanto, continuam enveredando pelo proibicionismo. A segunda questão, eu fico um tanto quanto pusilânimo de fazer, mas, enfim, vou fazer até porque eu tenho sentido esclarecimento. Um professor, até para situar o professor Nilton, um professor muito querido por nós todos aqui, o professor Sálio de Carvalho, né? Ele é, assim, tão querido que ele tem um antiblogue de criminologia, ele tem um antimanual de criminologia, como não fazer um trabalho de conclusão de curso, como não fazer um trabalho de, enfim, o viés insurreto dele é inquestionável, é uma das maiores autoridades na questão do proibicionismo de drogas no Brasil, enfim, uma solidade. E ele municiou o deputado Vadir Damus para que ele apresentasse um projeto de lei da chamada Lei de Responsabilidade Político-Criminal, com um sentido de, enfim, já que essa consciência abolicionista que nós apregoamos aqui, enfim, não encontra eco na mídia, enfim, na chamada sociedade, enfim, do povo, ele teve a ideia de fazer essa Lei de Responsabilidade Político-Criminal para fazer com que os deputados só possam apresentar projetos de lei criminalizantes na medida que indiquem as fontes que subsidiariam esse tipo de, enfim, de custo, enfim. Mas, quer dizer, é uma medida salutar sob o aspecto de contenção do poder punitivo. Daqui a pouco eu vou te nomear ministro, mas, a meu ver, muito humildemente, envereda, assim, por, de algum modo, legitimar essa lei nefasta que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Quer dizer, tentando emular, de algum modo, a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que o senhor acha dessa lógica de combater usando essa lei perversa? Desculpa, pela memória. Tá bom, vamos continuar aqui em cima, só que vamos pedir de novo a máxima objetividade possível, certo? O atraso, Gil, mas de... Tipo, é, boa noite a todos, né, porque é muito... A minha pergunta é breve, professor. Em relação à classe média e em relação ao que, principalmente, o professor falou hoje, né? Sobre o nacionalismo e sobre essa questão cultural. Eu ia fazer uma pergunta sobre como dialogar com a classe média Como fazer eles terem uma consciência maior Porque eles não se identificam com o proletariado E na verdade eles não são inimigos do proletariado Na minha humilde visão Mas muitas vezes se comportam como uma tropa de elite Das classes dominantes E eu sou um filho da classe média Muitos aqui são também De uma classe média paulistana Exidente italiana E a gente sabe como eles são acionários Nem sabem o que é comunismo Nem sabem o que é socialismo Eu estava vendo um programa do João Gordo Ele falou que berinjela e comunismo É uma coisa que todo mundo detesta Mas nem sabe o que é E eu ia perguntar como dialogar Mas o professor já trouxe a questão do nacionalismo Também seduz ele A questão cultural Então vou fazer a seguinte pergunta Qual a importância para a revolução brasileira hoje De dialogar com a classe média Claro que do espectro dela Que é possível trazer uma consciência para eles Trabalharem e se identificarem Na verdade com algo que influencia eles Que eles também são explorados em grande parte Pelo capital Essa é a pergunta Qual a importância da classe média Obrigado A pergunta do Boris É a sua E lá E a gente Fecha as perguntas de hoje Então Boris, por favor Bom, eu tinha três coisas Agora eu tenho quatro Mas eu vou procurar ser rápido Primeiro A sua exposição foi extremamente rica Evidentemente Na posição política que eu tenho Eu não concordo E é muito difícil Argumentar aqui De uma forma que permite Uma resposta construtiva Então são mais perguntas Que objeções Em outro momento A gente pode talvez discutir mais Primeiro Em que o seu posicionamento Difere Do Partido Comunista Brasileiro Nos anos 60 Segundo Como é que você respondeu Uma objeção Que esse tipo de teoria Fracassou Nos países árabes Fracassou na Argélia País árabe Mas africano Recentemente Os acontecimentos da Tunísia E os acontecimentos do Egito Você pode me retorquir Eu vou ficar de cabeça baixa Que o socialismo também Não deu certo Mas eu estou discutindo A sua apresentação Não as ideias do Lênin O problema aqui Da classe média Eu acho absolutamente essencial O Trotsky tem A reputação De ser sectário E todo mundo Gargareja nessas coisas Não ser sectarismo Não sei o que O Trotsky colocou De uma forma Absolutamente clara Que sem a quebra Da homogeneidade Da classe média Não pode haver Revolução socialista Já então Hoje mais ainda Então o problema Da classe média E o problema da cultura Em consequência Embora ela não seja exclusiva É essencial Eu não tenho resposta Hoje para isso Mas eu diria Em uma frase só Que é o problema Do programa De transição E o que você apresenta Não é um programa De transição Eu acho que é um programa Nacionalista Respeitável A maioria das coisas Eu concordo Porque não É importante hoje Nacionalizar o comércio exterior Nacionalizar o sistema bancário Tirar os meios de produção Das multinacionais E um projeto De construção Do socialismo Que inevitavelmente Quebra o nacionalismo Agora eu estou sendo Meio covarde Porque eu disse Que eu não ia objetar E estou objetando Se obrigando a responder Então eu vou parar por aqui Mas você já entendeu Quando me ver Já Meu nome é Luciano É uma continuidade Da pergunta do colega Eu acho que tão difícil Do que dialogar Com a classe média É dialogar Com a massa Também Principalmente na função Da conscientização Dessa mudança Dessa proposta De revolução E acho que Qual seria o papel Do academicismo Se posso dizer academicismo Acho que nem é a palavra Correta agora Depois desses dias De aula E o papel Do movimento estudantil Nessa função De conscientizar Essa massa E também A classe média Evidentemente Em causa dessa questão Do rompimento No sentido De que Nós estamos Não só a classe média Como também a massa Vivemos de uma Dominação ideológica Nunca vista Porque a gente não consegue Vencer Essas barreiras Eu prefiro deixar Deberta para amanhã Porque Já ganhou O meu coração Já começou Eu não vou nem Deixar se pensar Dois vezes É isso É para amanhã Eu estou Deberta para amanhã Bom Olha só Lolo Conta-se Não 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 O conteúdo É o horário Olha Eu queria começar Com essa A professora do Dimas E com a observação Uma medida Do Luciano Para enfrentar As classes médias Você vê Que saiu Eu Teve grande popularidade Na internet Num discurso Da Marilena Chaui Contra as classes médias Eu achei Um horror Por quê? Não é Porque ela é da USA Não Por que eu achei um horror Porque é o seguinte A primeira Posição Nossa Sobre a classe média É que nós vamos Enfrentar a classe média Com o quê? Nós temos que enfrentar A classe média Com uma política Classista Por que eu achei um horror Quer dizer O primeiro ponto é Em alguma medida O Luciano Tocou assim De raspão No tema As classes subalternas As classes proletarizadas Têm uma identidade Em um programa Porque o primeiro ponto É esse Essa é a questão fundamental Então observe Dimas A desgraça No último tempo O discurso do Lula Era um discurso De ode A classe média 40 milhões Saíram da pobreza 30 milhões Entraram na classe média E o consumo E etc E criou um espírito Classe medeiro Como dizemos em espanhol E aquele espírito Classe medeiro Foi acompanhado De um outro movimento Muito mais importante Que foi o debilitamento De uma consciência operária própria Um operário pode consumir produtos E manter sua identidade operária Eu vi isso por exemplo Eu vi isso por exemplo Numa viagem a Alemanha Fiquei na casa De operários De ferrovia De ferrovias De ferrovias De ferrovias O sujeito vivia numa casa Infinitamente melhor que a minha Não tinha nem comparação E era um operário Um ferroviário E tinha consciência operária Qual foi a estafa aqui Foi querer Foi querer não Foi promover Uma falta de identidade socialista E proletária Nos trabalhadores E reforçar nele O orgulho Do trabalhador E colocar sobre eles A responsabilidade Que nos tem Eles produzem a riqueza E toda autoridade Toda reverência Em função disso Mas quiseram transformar O operário No consumidor de shopping Política do Lula Quando isso se colocou Isso coloca o terror Para a classe média Mas não é porque a classe média É bandida É burra É não sei o que Não Ela reage De acordo com as circunstâncias É claro que nós sabemos No marxismo Se aprende isso Que a classe média Não pode ser proprietária Mas ela aspira E ela não quer baixar O nível da classe operária Mas qual classe operária em geral? Não Uma classe operária Com dentes para morrer Que tem consciência E que já coloca o tema Do socialismo Os operários Colocam o tema do socialismo Aqui ela ficou muito valentona Porque ela não tinha O adversário constituído Entendeu? Então eu digo O primeiro problema Para enfrentar a classe média É ter uma política De classe independente De caráter socialista Que vai discipliná-la Nos seus arrobos Na sua covardia Dizendo claramente Eu não vim te cutucar o leão Com a vara curta Eu estou dizendo Que nós vamos para o socialismo E para a revolução É isso que nós vamos fazer Aí nós vamos poder Fraturar a classe média Porque claramente Dependendo Da Como é que é Do pulsar da crise Uma parte Vai necessariamente Se empobrecer Que é o que está acontecendo agora Essas classes médias Estão se empobrecendo E vão buscar Uma identidade Com as classes subalternas Com o socialismo E com a revolução Se não tiver isso Não tem como fraturar A classe média Então eu vou ficar Xingando a classe média Eu digo sempre Os professores são Os universitários Das federais São revolucionários Claro que não Mas nós fizemos Uma greve contra a FHC Que teve duas Duas atitudes Uma O Paulo Renato Cortou os salários E nós ficamos Dezoito dias em greve Eu lembro que eu fui Para o comando de greve Devei uma assembleia De oitocentos professores E todo mundo Meio com medo Se vamos defender A continuidade dessa greve Que a professora Não vai se render agora Não porque eles tinham Lido Lenin Ficaram bolchevique Nada e trote Não Porque eles disseram Que você era uma covardia extrema Nós estamos diante Do governo que ia acabar Com a universidade Eles foram E naquela greve Colocamos dezoito professores Em Brasília Em greve de fome Tu acredita De um professor universitário Entrando em greve de fome Isso não existe Mas eles foram Porque eles são vagabundo Não Porque viraram bolchevique Não Porque circunstâncias concretas Para rachar a classe média Então É preciso ter identidade de classe O que se dissipou aqui no Brasil Isso é que se dissipou A identidade de classe desapareceu E quem fomentou O Lula E aí o que ele mandou para o combate A filósofa dele Para xingar a classe média Daí que eu digo Que é o problema Daí que eu digo Que é a impostura Percebe? Porque o líder Fazendo política Da classe média Ela depois vai lá Xingar a classe média Que foi lá Então eu acho que esse é o tema Da classe média E do proletariado E o nosso drama Porque o Lulino não é Depois ficou todo mundo discutindo O consumo A classe média estava consumindo Logo O tema da emancipação Foi pela via da mercadoria Vamos consumir Não E o sujeito pode ser Um proleta Afirmar a identidade proleta Mas ele quer água encanada Ele quer saneamento básico Ele quer emprego Ele é ex-trabalhista Ele quer isso Mas ele vai dizer Como o trabalhador Como o trabalhador Como o proleta O proleta não precisa ser O super explorado Fudido Que está Não precisa Entendeu? Acho que esse é o Então acho Isso Liquida essa questão O Alexandre coloca o tema Do O tema da proibição das drogas Qual é o problema De um Estado Uma revolução democrática bolivariana Atuar tipicamente Com o combate Às drogas Que nós podemos ver Nos governos mais relacionais Qual é a dificuldade Alexandre? No caso da Venezuela Muito concreto É o fato De que os Estados Unidos Sempre tiveram Uma política de guerra Contra as drogas Como uma política De intervencionismo Nos países periféricos E claro Quando isso começou A discutir lá nos Estados Unidos O fim da guerra às drogas E o Partido Democrata Tomou uma ofensiva Contra o Partido Republicano Os dois garotos De propaganda Do Partido Democrata Foram precisamente Fernando Henrique Cardoso E o ex-presidente colombiano César Gaviria César Gaviria Entendeu? Eles saíram Então já o Cardoso Não só dizia Que fumou Mas não tragou Mas dizia Que estava a favor Da lideração Entendeu? Então esse É o ponto Um Estado Nessas circunstâncias Tem que fazer Ele está impelido A fazer A política De combate às drogas Quando é que estaria A deficiência É que quando Só tem isso Esse seria o problema Esse é o primeiro problema Segundo teria que ver Lá na Venezuela Eu não tenho os dados Mas eu vi isso na Colômbia E vi isso no Uruguai Que na Colômbia A polícia relaxou Completamente A prisão Por consumo de drogas Eu vi isso lá Em Bogotá Em Medellín Como vi no Uruguai Antes mesmo Da aprovação Da liberação Da maconha Eu estava lá E visitei Com muita frequência O cara passava Fumando maconha Na frente do posto Da polícia Não tinha lei nenhuma E ele dizia Aqui em inglês Nós temos Coisa mais importante Para nos despreocupar Mas o Uruguai Não estava no centro Da política De ataque imperialista Porque a Venezuela É um exportador De petróleo Chave para os Estados Unidos Para o abastecimento Direto dos Estados Unidos E é chave Na vontade De organização Da OPEP Que foi criada Pela Venezuela Sugestão da Venezuela E eu dou um caso extremo É um caso dramático Que é o caso Do general Ushua Em Cuba Que é o caso Do general Ushua Herói Cubano Medalha José Martí Que não é qualquer Bocó que ganha Não é essas coisas De Itamaraty Que dão aí Para todo mundo Não Isso aí é para herói mesmo Era um cara Que os cubanos Me diziam Nildo Qual é o do general Ushua O general Ushua Você coloca ele sozinho Na África E seis meses depois Ele já organizou Vários batalhões E está com o povo E era um líder Extraordinário E ele foi fuzilado Eu sou contra A pena de morte E vi isso lá Porque o Fidel explica Naquele livro Com conversa Com o Inácio Ramonet Explica E ele discute O sistema De penas Em Cuba E na Europa E o Fidel Sempre perguntando Os europeus Diziam aqui O Ramonet Dizia Aqui em geral Em todos os países europeus A pena mais longa De 20 anos E o Fidel disse Nós não podemos ter isso aqui Porque nós somos Um país em guerra Um Então o que que eles fizeram Fizeram o juízo do Ushua Transmitido pela televisão Vários dias Aberto para a população E no final Eu tinha certeza Que ele seria fuzilado Por quê? Porque Cuba Não podia dar para os Estados Unidos Uma coisa que ficou comprovada Pelos cubanos Que ele tolerou A entrada de aviões Nas praias cubanas Para narcotráfico Com cocaína E pegou esse dinheiro Não para si próprio Mas para fazer coisas Para o exército Então era uma coisa Que colocava em questão A razão do Estado E nessa questão Os cubanos Diziam Nós não podemos tolerar Isso aqui Porque os gringos Vêm e nos massacram Eles já dizem Que nós estamos Metidos com o narco Se agora nós pegamos E comprovamos Para o mundo Porque os gringos Também já sabiam Que o general Um herói nosso Um general De imenso prestígio Que jogou a luta Contra o apartheid Na África Os cubanos Colocaram na África 350 mil soldados E deixaram 2.100 cadáveres cubanos Na luta contra o apartheid Não é brincadeira O que Cuba fez pela África O país que mais Isso aí Isso aqui Não tem que ajoelhar No milho Para falar de Cuba Sobre essas coisas O compromisso Dos cubanos Com os negros Os próprios Os da África Os alheios E a luta Contra o apartheid Mandela Tinha Fidel Como um ídolo Porque tem várias batalhas Que foram vencidas Pelos cubanos Na luta Tudo isso Era uma O show lá Estava lá Então eles estão Na razão do Estado Não podem vacilar Daí que o proibicionismo O combate Estava vinculado a essa coisa É claro que esses governos Poderiam fazer Começar a mudar A política internamente Para outro rumo Que acabou Que os Estados Unidos Começaram a tolerar E agora até O Santos O presidente da Colômbia O que ele diz Quando o Estado A discutir sobre Essa possibilidade De legalização Ele não pode Por um conjunto de circunstâncias Mas ele diz Eu aceito o debate O que significa dizer Concretamente o seguinte Eu estou favorável Isso aí Vamos fazer E a América Latina Está arrumando Para despenalização E não prender mais ninguém A polícia A liberalização vai ser Inclusive Se vocês me permitirem Então o que está caminhando Nessa direção Podemos discutir Mas eu acho que Essa é a razão Pela qual Se impõe uma razão De Estado E aí fica Uma sobrevivência O que é que tu Estou colocando Só o contexto Bom O Thiago Tu tem razão Tu tem razão Eu estava falando Na América Latina Mas Tu está sendo Também Tu não pode Um Te concedo Razão Dois Não te concedo Razão No seguinte sentido É Tu vai encontrar Em todos os autores Marxistas Lenin Trotsky Mao Etc Tu vai encontrar Reflexões profundas Sobre a questão nacional E nas resoluções Da internacional comunista Tem sempre Resoluções específicas Para os países Semicoloniais Para os países periféricos E de certa Importância Da luta nacional Eu mencionei aqui Rapidamente Não dá para Ser mais Auxil disso As reflexões Do próprio Marx Sobre a questão Irlandesa Em que ele Discuta lá A necessidade De uma revolução nacional O Marx E diz Olha como é que vai ter que ser feito aqui Duas medidas Que o Marx propõe Olha o Marx E o Eduardo Capital Capital E não sei o que Ele disse Olha Vai ter que ter duas coisas aqui Primeiro A reforma agrária E segundo Impostos Para defender a nação E ele dizia isso Porque ele dizia o seguinte Bom Se a revolução nacional Ocorrer na Irlanda Isso aqui é fundamental Para debilitar A aristocratização Da classe operária Inglesa Então ele estava vinculando A sorte Da evolução da política Na Inglaterra Com Esse Digamos Elo débil Da cadeia imperialista Que era A Irlanda Mas é claro Que na prática Dos partidos comunistas Em geral Ganhou um internacionalismo Abstrato Que peleava Com as correntes nacionalistas Existentes na América Latina Que tinham por sua vez Uma óbvia limitação Grande parte Das correntes nacionalistas Não tinham como Porto Seguro O socialismo A possibilidade do socialismo Era um nacionalismo De ordem burguesa Mas os comunistas Se apresentavam Bradando o internacionalismo E não colocando os elementos Para que essas massas Nacionalistas Transistassem Para Do nacionalismo Burguês Para o nacionalismo Revolucionário Acho que essa é a questão No caso do PCB O tema ainda era mais grave Por que? Era mais grave Porque Esse nacionalismo Do PCB Ele não validava O nacionalismo revolucionário Ele era destinado Ele era destinado Em grande medida A justificar o acordo Com a burguesia nacional E aí Ele brotava Desconfiança De todo mundo O pessoal da Polópolis Isso aí Os trotiquistas Todos diziam assim Esse nacionalismo Do PCB É para validar A fração burguesa Na burguesia industrial E é motivo De completa desconfiança Sim Mas a questão nacional No partidão Ficou Subsumida Digamos assim Ao tema Da aliança de classe É claro que Se tu pegar Por exemplo Os CPCs da UNE E Vianinha E tudo isso Era uma política De corte nacional Popular De cultura brasileira E etc Que não correspondia A uma aliança Com o partido Então quer dizer Tu vai Aí nós teríamos Que discutir Com mais cuidado Como tu está dizendo Na evolução Do partido comunista Como é que trabalhava A questão nacional Mas a desconfiança Com o partidão Nascia É que o apelo A cultura popular Que ele de fato Desenvolveu Em organizações de massa Ele era motivo De desconfiança Porque em última instância Todo mundo olhava E dizia assim Ó os comunos aí Querem fechar com a Fiesp É ali que está o problema Então tem esse nacionalismo Cosmético Valoriza a cultura nacional Os CPCs da UNE E Vianinha Por exemplo Tudo aquilo Que foi muito importante Estava ali Mesmo O rei da vela Dozo Aldenrein Na hora Que ele entra No partido comunista Tem ali Aparece Dose Internacionalismo E diz Eu diria Teríamos que ver Em cada uma Dessas evoluções Isso Mas estou de acordo Contigo Aí tem toda uma Agora Quero dizer também No marxismo europeu No marxismo europeu Que aí é De onde vem Tudo Tudo nasce No marxismo europeu Para nós O Michel Ouvio Não fala no marxismo Latino-americano Aqui É porque ele está falando No marxismo latino-americano Porque tem a precedência Do marxismo europeu E no marxismo europeu Eu fui ver Estudar Isso Otto Bauer E todos esses autores E Renan E todos aqueles autores Trabalhando na questão nacional Era o problema O seguinte Eles tinham Desde sempre O tema do imperialismo O tema Da Europa E Desde sempre O movimento socialista É quase Vai resolver O problema nacional Estava claramente colocado Mas veja Ainda assim Era diferente O tema Do socialismo E do nacionalismo Discutido por exemplo Na Tchecoslováquia Na Hungria Na Romênia Mesmo na Itália E etc e tal Do que discutido Na França E na Inglaterra E olha Vou dizer uma coisa Que estou pensando aqui Eu reputo Que o camarada Antônio Gramsci É um nacionalista E no terreno da cultura É só vocês verem O seguinte O que o Gramsci Se desbugalhou Em cima da cultura nacional Crítica de teatro Da literatura De pirandela E etc E ficava cavocando lá A grande Absoluta Maioria Da reflexão Gramsciana É uma reflexão Italiana Que eu disse Que é muito difícil De tirar de lá Contra uma tendência De meter o Gramsci Em toda a parte Da América Latina E qualquer coisa O sujeito já começa Para aprovar uma reunião No departamento O sujeito diz Como disse Gramsci Virou um negócio Que está demais Cara Os sujeitos Da hegemonia E qualquer coisa Já vai mandando Isso aí é uma coisa italiana Isso aí é uma coisa italiana Não é uma coisa italiana menor Gramsci é um gigante Na teoria E heróico Na sua própria vida Também É um comunista E não é um social democrático Então teria muita coisa Para discutir E finalmente O tema do Luciano Sobre o movimento antigo Que também é um tema Das classes médias Da universidade Ah, eu vou responder Uma outra do Alê Que é o tema Da lei de responsabilidade Política criminal Eu digo o seguinte Isso é um erro grotesco Acho que qualquer coisa Que seja referenciada Num critério de escassez Fortalece o outro lado O critério de escassez É uma lei de responsabilidade fiscal Afirma um critério de escassez Que a economia É absolutamente controverso Lá na economia Vocês sabem, né Quando o aluno entra Na primeira fase Todo mundo diz O que é a economia? É a ciência De administrar recursos escassos Aí tu diz Como recursos escassos? Como é que apareceu Esse negócio de recursos escassos? Aí nós dizemos Tem o desenvolvimento Das forças produtivas E etc E o crítico Programa de rota Já conspira conta Tudo isso aí Aí começa um debate E a lei de responsabilidade fiscal Sanciona isso Esse critério da escassez De imediato Então Vincular qualquer projeto de lei A um lastro orçamentário E uma disponibilidade financeira Me parece um erro Gigantesco Pode estar bem intencionado Conheço o Adi Foi militante comigo Do glorioso movimento De emancipação no proletariado Depois emergiu um belo dia Como deputado do PMDB lá Hoje eu vi ele num vídeo Defenestrando o Moro Chamando o Moro De violador da lei Chamou de tudo hoje Numa rede social Que eu A mulher dele E uns quatro Ouvimos Mas ele detonou lá Então Eu acho que isso aí É complicado Agora Luciano Por último Eu queria mencionar Ah não Tem o Boris Aqui Todas essas provocações Do Boris Vamos lá São perguntas Eu queria dizer o seguinte Qual a diferença Do meu nacionalismo Para os anos 60 Do partidão É que De novo Vem aí o tema Da aliança de classe No partidão O que orientava Em grande parte Dependendo das datas Era Um problema Da aliança de classe Para Referendar O papel Da burguesia Industrial Só que eu Desde a teoria Marcista Independência Descartamos Por completo Aí você diz Bom Fracassou o nacionalismo Vamos pegar o caso Mais heróico Da Argélia Bem Como tu mesmo disse Fracassou Não dá para julgar O caráter heróico Da revolução argelina Heróico Da ruptura Com o colonialismo Que fez um bem danado Para o partido Com o ministro francês Porque imagina O Rui Mauro Estava precisamente Na França Nesses anos E ele dizia Eu cheguei na França Num momento particular Eu botei isso Num figurino francês Que é diferente De um abobado Que vai fazer o doutorado Lá em Paris hoje Ele foi lá Num momento Que estava na guerra Da Argélia E que a consciência Dos comunistas Era o seguinte Primeiro O orgulho nacional francês E não O levante Dos países desenvolvidos Da Argélia E depois Quem viu o filme Do Porto Corvo É um filme extraordinário Um filme maravilhoso Que todo mundo tem que ver Para ver o que é A brutalidade francesa Do imperialismo francês O caráter sanguinário Gangster Que tem A política imperialista francesa Mas o que nós precisamos ver É claro que A revolução Cumpria Quem lê Sociologia da revolução Do Fransfano Eu disse aqui Não sei para quem Que vem me perguntar Ah foi Tu me perguntou Eu disse olha Tem que ler O Sociologia da revolução Do Fransfano Que é um livro maravilhoso Que o pessoal Tem setores Do movimento Não quer divulgar isso Divulgo mais Com peles negras Máscaras brancas Etc Ou até mesmo Você anotou com razão Que o Os condenados da terra Não estão sendo muito colocados Porque claro Os condenados da terra São os negros São os condenados da terra São todos Mas a sociologia da revolução Mostra a beleza Que foi aquele movimento Extraordinário Bom Claro Aí o Boris Mas era um caráter dominante Nacionalista E não socialista Levava inexoravelmente Ao fracasso Eu poderia dizer isso Porque tinha uma força Nacionalista muito grande Porque essa força Nacionalista Não era um nacionalismo Bocoto Está de acordo Era um nacionalismo Anticolonial Que necessariamente Se manifestou Em muitas partes Com força vitória Capitalizante E nós marxistas Apoiaremos E tu está ali Comigo nisso Que a independência No país E as cartas Marx saudando Abraham Lincoln Tudo isso Ele próprio Então veja que O que eu queria te dizer É o seguinte O destino das revoluções Como tu sabe E na revolução russa Não pode impugnar As suas origens Porque aí tem outras Circunstâncias Que teríamos que discutir Agora Só um negócio Da quebra Da homogeneidade Da classe média Liquidei lá E nós vamos continuar Pelando Por último Sobre o papel da universidade Tem a ver com toda Essa jornada Dessa semana Eu queria te dizer o seguinte Luciano O movimento instantil Ele tem uma composição Classe medieira Clara É classe média Tem um texto Do Rui Mauro Marinho Sobre o movimento instantil E a extração Classe média dele Agora A propósito da aprovação Das cotas O que está acontecendo A universidade pública brasileira Começou a se proletarizar Por força da crise geral Mas por força da ingressa Das cotas E etc Eu vejo isso Como muito positivo Isso expressou A crise pedagógica Da universidade brasileira De maneira exponencial Porque os professores Com extração de classe Dominante Não sabem dar aulas Para o nosso povo Menos para aquele sujeito Pobre, negro, fudido Que veio de uma escola Mais deteriorada E etc E tal E ele pensa que está dando Aula para o pessoal Da classe média Da zona sul do Rio de Janeiro Mas não é Então A crise pedagógica Da universidade brasileira Vai aparecer aqui na USP De maneira violenta E vai ser Completamente desconsiderada Como se eles não estivessem aqui Como se os pobres Os negros Os índios Não estivessem aqui A professorada Se eu conheço bem O Brasil E aqui especialmente No Largo de São Francisco Vai ser uma coisa E assim Tem alguns aí Mas vai olhar lá Para o fundo Para o branquinho Para o surrenquinho E vai dar aula Para aqueles Porque tem uma crise pedagógica E o professor em geral Não sabe dar aula Entendeu? Uns dizem que sabem Fazer pesquisa Também não sabem Tem um monte de coisa aí É difícil É um negócio complicado Luciano Então Agora O que eu observo É que a entrada Dessas classes Populares na universidade Por esse sistema Não coloca eles Numa política agressiva Em favor das classes subalternas Dá a eles Majoritariamente Não é que não existe rebeldia Gente comprometida Com o socialismo Com a revolução Dá a eles A possibilidade De ascensão social E eles se comportam Aqui dentro Como a maioria Se comporta Então eu não estou dizendo Que para eles São perversos por isso Eles estão Quando entraram no jogo A música que está tocando É essa O baile é esse A gente vai botar um saco Aqui dentro É isso aqui Então qual é a ideia Eu vejo que a entrada De as derrotas maravilhosas Como o Darcy Ribeiro me ensinou Não gostaria jamais De estar no lugar Dos vencedores Perdi todas Me orgulho Totalmente Dessas derrotas Que foram maravilhosas Mas defendia isso Por que não vamos fazer Uma universidade como a UBA Ou como a UNAM Por que tem que ter cota Porque cota é ridículo Agora eu estou perdido Porque eu estou contra A direita está contra mim Por causa do mérito E o pessoal Que se beneficia das cota Também está contra mim Por que Eu acho que a minha proposta É absurda Uma universidade tal Como tem na UBA Primeiro dizer Não tem lugar nenhum Aí eu dizer assim Como eu estou na América Latina Eu sei que tem na UNAM Onde eu vivi concretamente E na UBA Onde eu também vivi concretamente É uma universidade de massa Então entra 3 mil médicos 2 mil e 500 filósofos Vai a maçona E tem outros mecanismos de seleção Também não é nenhuma maravilha Mas é muito melhor que o nosso Porque uma sociedade de classe Também vai lignando com o sujeito Ele tem que trabalhar Pagar as contas Tem que ir na faculdade de odontologia Comprar as canetas no segundo ano As canetas Da broquinha lá Aquilo tem que pagar É 800 É 1.500 É 2 mil reais O proleta Como é que vai fazer Ele entrou na universidade Mas ele não pode sustentar Aí a combatividade desses setores É por política de permanência Vai ser um debate Que vocês vão ter que enfrentar aqui Bom, eles lutam Violentamente pela permanência Mas limite É aí que para Então eu digo O movimento infantil Precisa enfrentar isso Vai enfrentar Bom, e por último Quero dizer o seguinte O ambiente que eles encontram Não é um debate Tal como colocou Darcy Ribeiro O Álvaro Vieira Pinto Sobre a Universidade do Brasil Tem um texto Álvaro Vieira Pinto Que vocês têm todos Que lê hoje à noite Que é A questão da universidade Álvaro Vieira Pinto Ele defende coisas Como, por exemplo Fim da autonomia universitária Mas a reflexão dele Sobre o que é um departamento Na universidade A discussão É uma coisa extraordinária E ele escreveu para a Uni Em 1963 E naturalmente Que escreveu O livrinho saiu Depois desapareceu E ele foi para o Chile E acabou tudo Mas é um livro maravilhoso Desse filósofo Extraordinário do Izeb Pensador marxista Que era integralista Lá na juventude Depois virou um marxista Extraordinário E etc Conceito de tecnologia E eu quero dizer assim Então o papel No movimento antigo é esse Agora Com essa extração De classe média O movimento antigo Ele está Vai evoluir Ou não De acordo com esse conflito Geral na sociedade Como a sociedade Está sem uma referência socialista Está definindo Uma referência socialista Eu não vou cobrar Da gurizada Que eles tenham Um comportamento distinto Que levem as lutas Limitadas Que estão levando Porque nem aqui fora Os sindicatos Estão fazendo lutas Mais potentes A universidade Não se transforma Desde dentro Se transforma só Se as classes Estiverem em movimento Por isso uma coisa Termino com isso Terrível da política Lulista Foi que ela Ampliou a universidade Mediu o que nós temos O governo Deu dinheiro E nunca disse assim Para os professores Está bom meu chapa Vocês têm salário agora Vocês têm melhores equipamentos Vocês estão tendo uma expansão E etc O que vocês vão dar para o Brasil Nada Não deu A universidade Virou mais conservadora No período Lulista Então essa ideia Que expande Entra mais gente E etc Ela não me comove Por isso E eu não vou cobrar De uma vez Estantil Estou dizendo Esse é o drama Tem que sair dessa Falamos amanhã Muito obrigado Obrigado Obrigado